Sejam bem-vindos ao Pagode do Presença, ó a Baby da House Graças a Deus a gente tá com saúde aí, mano Muita coletividade na quebrada Dinheiro no bolso, sem misera, é nóis Ó, ó, deixa eu falar pra você Tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão Logo mais, vamo arrebentar no mundão De cordão de elite, 18 quilates Pô no pulso, Walgon Bright, que tal, tá bom? De louco a bostilon, bombita branco e vinho Champanhe para o ar, que é pra abrir nossos caminhos Pobre é o diabo, eu odeio a sentação, pode rir Rima não desacredita não, é só questão de tempo O fim do sofrimento, brilho por guerreiros É povo e eu lamento, verme, que só faz peso na terra Tira o zóio, tira o zóio, vê se me erra Eu tomo ponto pra guerra e eu não era assim Tenho ódio e sei que é mal pra mim Fazer o que se é assim? Vida louca, cabulosa Cheiro é de pólvora, eu prefiro rosas Eu que, eu que sempre quis um lugar Gramado e limpa, se vejo como um mar Secas brancas, uma serigueira com balança Espicando pipa, cercado de criança Ha, ha, brau, acorda sangue bom Aqui é capom redondo, tru, não pokémon Zona sua é invés, é estresse concentrado O coração ferido por um metro quadrado Quando mais tempo eu vou resistir Pior que eu já vi meu lado bom na UTI Meu anjo do perdão foi bom, mas tá fraco Culpa do sem mundo, do espírito opaco Eu queria ter pra testar e ver o malote Com glória, fama, embrulhado em pacote Se é isso que cês quer, vem pegar Jogar num rio de média e ver vários pular Dinheiro é foda, na mão de favelada é mó coela Na crise vários pedra, noventa esfarela Vou jogar pra ganhar o meu Money vai e vem, porém Quem tem bem não precisa de ninguém O que tiver de ser, será meu Tá escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus Imagina a noite de áudio, ou de cintro, hein E daqui, e dali, só pode, vai e vem Nunca vamos apurar, vou colar Na primeira noção, perto da fondão Dia é um sexta-feira, de teto solar O luar representa, ouvindo o Cassiano Ha, os gêmeos aumenta Mas se não der, migo, o que que tem? O importante é nós aqui, de tudo que vem E o caminho da felicidade ainda existe É uma tênis treita em minha selva triste Quanto cê paga pra ver sua mãe agora E nunca mais ver seu pivete Embora da casa, dá um carro, uma glock e uma fal Só que cego de joelho, mil e cem degraus Quente é mil graus O que o guerreiro diz, o promotor é só o homem Deus é o juiz Enquanto Zé Polvinha pedrejava a cruz E o canalha, fartado, cuspiu em Jesus Aos quarenta e cinco do segundo arrependido Salve e perdoado é Dimas o bandido É louco o bagulho, arrepia na hora Dimas, primeiro vida louca da história Eu digo glória, glória E sei que Deus tá aqui E só quem é, só quem é Vai sentir os meus guerreiros de fé Quero ouvir, quero ouvir Meus guerreiros de fé Quero ouvir, irmão Programado pra morrer, nós é Certo é, certo é, dedo que der Primeza não é questão de luxo Não é questão de cor Não é questão de fartura Alega o sofredor Não é questão de pressa Negoideia é essa, miséria Traz tristeza e vice-versa Inconscientemente, vem, na minha mente Ter uma loja de tênis Olhado, parceiro feliz De poder comprar o azul, o vermelho O balcão, o espelho, o estoque A modelo não importa Dinheiro é puta e abre as portas Dos castelos de areia que quiser Preto e dinheiro são palavras e vais É, então mostra pra esses cu como é que faz Seu enterro foi dramático Como o dos antigos Mas de estilo, me perdoe, de bandido De bandido Quer pra pensar, quer parar Porque cê quer viver pouco como o rei Ou muito como o Zé Às vezes eu acho que todo preto como eu Só quer um terreno no mato Só seu, sem luxo Descalço, nada no riacho Sem fome, pegando uma fruta no caixa Aí, fruta é o que eu acho Quero também, mas em São Paulo Deus é uma nota de cem Vida louca Vida louca Vida louca Aham Ó o baby na house Porque o guerreiro de fé nunca gela Não agrada o injusto e não amarela O rei dos reis foi traído e sangrou nessa terra Mas morrer como um homem é o prêmio da guerra Mas ó, conforme for, se precisar Afogar no próprio sangue, assim será Se o espírito é mortal, sangue do meu sangue Entre o corte da espada e o perfume da rosa Sem menção ao rosa, sem massagem A vida é louca, negou Dele eu tô de passagem Ativa o primeiro Saúde, guerreiro Saúde, guerreiro Salute Dimas, 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 Dimas